Música Não vou chamar para a mesa que já está na mesa, o professor Nilson Dix que vai conversar com a gente, então, no tema da conferência dele, Marxismo e Revolução na América Latina. Bem, quando a gente observa Marxismo e Revolução na América Latina, isso abre um amplo campo de reflexão, porque se Marx já antecipa um conjunto de problemas para as quais deu solução e outros para os quais abriu um campo de reflexão, no tema do que a gente chama Marxismo, isso é mais amplo ainda. Então, a primeira advertência que eu gostaria de fazer aqui nessa breve exposição é uma separação importantíssima entre aquilo que é de Marx e aquilo que é o que nós chamamos de Marxismo e implica, naturalmente, dada consequência, aquele trabalho que Marx iniciou na Associação Internacional dos Trabalhadores, a IP. E isso implica em fazer essa diferenciação desde o manifesto da Associação Internacional dos Trabalhadores, cuja aparição de dezembro de 1864 até, digamos, um trabalho militante de Marx, que vai, cobra o período de 10 anos, até mais ou menos 1873, 1874. Esse período nós vamos ter o Marx, que é o Marx menos ativista, o Marx está fazendo. Não vamos esquecer desse período, ele publica o primeiro O Banco do Capital, de 1864, esse é um ano em que começa, em dezembro de 1864, começam as atividades da Associação Internacional dos Trabalhadores. E nós podemos dizer que tem o Marx militante, que talvez seja um dos aspectos menos pesquisados de Marx. Marx é o primário da crítica. E estabelecer o primário da crítica e fazer política é uma operação nada banal. entre estabelecer a crítica e fazer política. A gente pode observar como é que é isso. É por isso que emerge, por exemplo, na universidade, um marxismo de cápita. Compratamente, eu estimo a Marx. Marx tinha um desprezo total pelo que ele chamaria de marxismo de cápita. E mais os homens de ação, como Lênin, como Trotsky, como Mao, como Fidel, como Thier, e tantos outros que desprezamiam por completo. Mas, aliás, em uma comodidade acadêmica, o problema é que é muito difícil, desde uma perspectiva marxiana, fazer política. Não é fácil. Porque ele fazia um império da crítica, tal como é, o horizonte devastador da crítica, que é absolutamente indispensável. E eu diria que o primeiro passo de toda a política é liquidar por real, tal como o Estado, tal como o Marx diz lá, né? Tudo que é só desmanche do outro. Não é, quer dizer, uma questão fundamental é impor a crítica como o primeiro passo em construção de alternativas. A crítica é sempre o primeiro ponto para começar a construir alternativas. Só que, ao estabelecer essa crítica e começarmos um trabalho militante, a política é um terreno em que o incerto se coloca, em que é muito difícil, porque está atravessado por algo que orienta o trabalho de Marx, que é, precisamente, a luta de classe. O que eu vou mencionar aqui, nessa breve exposição, capta algumas das questões que são fundamentais para pensar essa relação de marxismo e revolução na América Latina. A despeito desse tremendo trabalho teórico de Marx, que, em grande medida, sempre foi desconhecido, mas que incrível, está sendo retomado. Marx está sendo obrigatoriamente retomado, colocado pelos fatos. A ministra mencionava alguma coisa aqui, mas eu sempre convivi com uma crítica, por exemplo, em que o manifesto comunista, a despeito da sua beleza literária, a despeito do acervo de nós, que era uma peça ultrapassada. Porque aquela polarização, em que Marx observa por a etariada de um lado, burguesia de outro, brinqueza de um lado, pobreza de outro, era o que o capitalismo tinha liquidado para sempre. E agora, até organizações como a Oxfam, e mesmo outras organizações estão reconhecendo que a característica fundamental do nosso tempo é, basicamente, a escandalosa. Segundo eles, atravessado por um moralismo rasteno, inaceitável no fato de que 1% da humanidade controla 50% da riqueza mundial. Eu estou achando que o manifesto comunista é uma peça moderada, comparada com o fato da concentração. No Brasil, os dados da Oxfam dizem muito claramente, 1%, quer dizer, nem 1%, 6 capitalistas aqui, controla, já não conceito de riqueza, mas 50% da renda nacional. 6 caras, 6 capitalistas. Então, aquele manifesto comunista, que anunciava o Estado do Mundo em 1848, numa época em que Marx ainda pensava, ele vai superar isso depois de 1871, que o espelho do mundo seria a Inglaterra, está claramente colocado para todos os parceiros. De tal maneira que aí é uma reconciliação entre o diagnóstico marxiano do que é o mundo e como fazer política nessas condições, que é sempre muito mais difícil. Fazer política é sempre muito mais difícil. Não é que o trabalho teórico não seja difícil. Mas essa atualização de Marx está dada aí. Está dada pelo Estado do mundo atual, em que todas as ilusões do liberalismo de direita, para os quais a riqueza crescia e com ela uma certa desigualdade também diminuía. Ou para o liberalismo de esquerda, que ainda há graça entre nós, nos escombros dessa cultura petista, horrorosa, que está desaparecendo, aos poucos, em que esse liberalismo de esquerda está se dando conta de que o mundo é, efetivamente, cruel. E que todas aquelas ilusões da socialdemocracia, do bem-estar social, estão se dissipando, como o senhor vê, a luz do sol. E é muito difícil, mas não parece. Esse debate é também aquele, esse homem da obra teórica, e que nós podemos ver também, de forma muito clara, no mundo atual, quando observamos os dados do Banco Internacional de Pagamentos, e que mostram que o PIB de todos os países do Brasil são, equivale a 75 trilhões de dólares. E o que existe de derivativos do mundo são 750 trilhões de dólares. Quer dizer, que essa riqueza material, produzida de bens tangíveis, é 10% desse volume de capital que se acumula, e que nós temos que voltar para o tomo 3 do capital, que é o tomo inacabado de março, para discutir a ideia ali do conceito de capital fictício e de valorização fictícia do capital. Quer dizer, o conjunto da riqueza, aquela produzida pelo PIB, que nunca é uma... Obviamente, o Álvaro Vieira Pinto já dizia que, se não quer saber medir alguma coisa, começa pelo PIB. Mas, para usar um dado convencional, que é o PIB, da riqueza mundial, equivalente a 75 PIB. E nós observamos os derivativos que não param de crescer superior a isso, em 10 vezes. Mostra o grau, o grau de fetichismo, de valorização fictícia do capital, que atualiza por completo, não só aquele do mundo capital, que mostra como é que se dá o processo de trabalho e a exploração, a origem da miséria humana e dessa polarização, mas, o estado do mundo hoje que parece incompatível essa valorização fictícia do capital com uma reprodução ampliada em termos de evolução industrial, etc, etc. Esse Marx, que é o Marx da teoria, portanto, de uma teoria potente e indispensável para entender o mundo tal como está, é o mesmo que lança o critério da praxis política como o critério, na verdade, em 1845, quando publica as teses sobre o Fórum, nas teses sobre o Fórum, em que Marx quer ver o materialismo idealista, Fórum, já saindo do pequeno nível, de esquerda dele, a famosa tese 11, onde Marx afirma que os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneira diferente e a grande questão é como transformar o mundo. Exatamente ali, em 1845, antes, portanto, do Manifesto Comunista e trabalhadores do Mundo Unido, Marx lança o desafio da praxis política. O critério, na verdade, vai ser sempre o critério da praxis política. Portanto, o caráter científico do Marxismo só pode se dar como critério objetivo e vamos medindo em que em que real extensão estamos transformando o mundo. O critério do Marx não é outro. O mundo se transforma, transformamos o mundo capitalista, superamos o mundo capitalista. esse é o último critério do Marx, na verdade. Não há outro. O resto são tudo desejos, aspirações, boas intenções, mas esse critério definitivo do Marx está avançado lá em 1845. E esse desafio da política, Marx tentou avançar um pouquinho mais quando, precisamente, no Manifesto Comunista, escrito por ele e por eles, tentou objetivar isso como o que fazem os comunistas, aliás, diga-se de passagem, eles chamam, eles definem como Manifesto do Partido Comunista e não como socialista. Emílio explica isso de maneira muito clara, dizendo por que não nos chamamos comunistas e não socialistas. Bem, nos chamamos comunistas porque os socialistas frequentavam o salão. Os socialistas, do seu tempo, já estavam sendo, digamos assim, aceitáveis para a sociedade e respeitável. De tal maneira que eles tinham que chutar a porta, chutar a baraca e dizer, bom, por que nós diferenciamos os demais? Diferenciamos os demais porque não somos socialistas, somos, precisamente, comunistas. E no movimento concreto dos trabalhadores, vou ler aqui dois parágrafos rápidos para ver qual era o desafio do Marx de 1848, como ele muda depois e como depois de alguma medida se cala a partir de 1871 desse mundo do fazer político junto com os trabalhadores e a Associação Internacional dos Trabalhadores. O que recomenda Marx no manifesto observando os movimentos na Europa, sobretudo na Inglaterra, ele diz em todos esses movimentos os comunistas põem em relevo a questão da propriedade, seja qual for a forma mais ou menos desenvolvida, e ela possa ter assumido como a questão fundamental do movimento. Por fim, por toda parte, os comunistas trabalham na ligação que vai mencionando que os comunistas atuam no movimento tal como ele está, como uma espécie de vanguarda política diante dessas manifestações espontâneas de redondia dos trabalhadores e de alguma organização que eles já possuíam na Europa, sobretudo numa perspectiva europeia. e sobretudo adiantava uma coisa muito importante, que não haveria nenhuma possibilidade de transformação dessa ordem através daquilo que mais tarde vão chamar um critiquismo parlamentar. A transformação ia ser necessariamente uma transformação violenta da ordem social. isso que eles chamam mais do que uma elogio à violência mistrada a revolução social e que não pode ser transformada jamais por aquilo que Engels chamou no Revolução contra a Revolução na Alemanha e depois Marx no 18 do Mar textos muito mais sólidos muito mais interessantes muito mais atuais não é possível transformar nada através da luta parlamentar e que ele caracterizava muito claramente como o critiquismo parlamentar. Não é preciso dizer que isso precisa ser recuperado hoje e foi largamente esquecido por ambos setores sociais. Essa combinação entre uma crítica radical do sistema insuperável não vejo nada que possa superar a crítica de Marx ao sistema capitalista vinha portanto acompanhada de um chamado a praxis política que é um terreno muito mais incerto muito mais difícil em que aqui no manifesto comunista Marx os comunistas tivam que atuar aqui como uma espécie de consciência crítica desse movimento espontâneo. Se eu usasse as categorias do camarada Guerreiro Ramos já entrando no pensamento social latino-americano diante dessa consciência ingênua que domina os movimentos e que é consciência mas é uma consciência ingênua os comunistas atuam na forma de uma consciência crítica dizendo ao movimento social precisamente aquilo que o movimento não sabe ou que aquilo o movimento intui ou mostrando os limites de uma prática política que pode ser absolutamente necessária indispensável eu diria imanente ao próprio desenvolvimento capitalista que vai se manifestar como fruto de seus antagonismos de suas contradições mas é incapaz de superar a situação para o qual nasceu que justifica a sua existência essa interpretação marxiana da realidade é absolutamente indispensável portanto restituir em primeiro lugar esse império da crítica como primeiro passo para a construção de alternativas eu suponho aqui seguindo a pista de muitos autores que o Marx encerra digamos as suas atividades no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores precisamente numa época em que ele já tinha dado atenção para a questão da Irlanda e se defronta com o tema da Rússia e para não é isso agora aqui no Brasil que está começando a ser discutido porque finalmente foram publicados aqui pela Boitempo os escritos de Marx sobre a Rússia e o encontro dele com os populistas russos que a mesma isso muda completamente a concepção de Marx dá um tamanho do mundo para o Marx que ele não tinha quando escreveu o Tom Mundo Capital e vai se defrontar com algo que é o fato de que os russos queriam saber se podiam passar da comunha russa para o socialismo sem os horrores da Revolução Industrial e Marx então opa aqui o caminho clássico aquele de que a burguesia toma o poder aqui na Inglaterra e se alasta para toda a Europa não necessariamente vai ser o caminho e esse que o último Marx é o Marx que nos interessa diretamente porque é o Marx que finalmente se encontra com o tema da periferia capitalista essa periferia capitalista que ele não ignora nem ele nem Engels porque os dois escritos sobre o liberalismo eles mostram claramente como o capitalismo vai organizar um centro industrial e uma periferia agrícola na Europa a seu serviço só que isso vem uma dimensão muito mais dramática a partir de 1871 72 73 74 quando Marx depois tem um problema concreto que os russos os populistas russos tem imenso interesse pelo capital que não vem de outras partes e a periferia começa a discutir o tema do socialismo a partir dessa advertência eu queria mencionar três ou quatro problemas dessa relação entre Marxismo e Revolução na América Latina o primeiro deles naturalmente é eliminar qualquer possibilidade de um Marxismo bem claro mais do que isso bem claro algo que tem uma grande influência no movimento socialista no movimento dos trabalhadores internacionais entendeu o que significou o chamado do Marxismo do Marxismo-Leninismo que operou durante muito tempo como uma ideologia de Estado que legitimava a União Soviética e é absolutamente indispensável fazer uma diferenciação primeiro que aqui no Brasil essa crítica tampouco é nova só estou aqui recordando a crítica por exemplo que o Alberto Guerreiro nos faz no Mito e Verdade da Revolução Brasileira deixando claramente estabelecido como Marxismo-Leninismo era uma ideologia de Estado que justificava o Estado Soviético a União da República Socialista Soviética em prejuízo da obra de Marx e da obra de Lenin que era considerada pelo próprio Alberto Guerreiro Ramos como dois gênios e dois homens absolutamente identificados com a causa dos trabalhadores mas que essa operação de Marxismo-Leninismo era uma operação nefasta e antes de crítica era uma ideologia destinada a justificar um determinado Estado e uma determinada construção social essa ideologia de Estado desapareceu a partir de 1989 e portanto reabriu historicamente a possibilidade de recuperar o Marx como império da crítica aquele primeiro Marx que eu fiz menção aqui que nos parece absolutamente indispensável para os dias atuais e também recuperar a perspectiva de Lenin que é um autor também vilipendiado e desconsiderado em muitos aspectos mas nem era em primeiro lugar um teórico com uma estatura gigantesca alguém teorizou mais sobre o que é o desenvolvimento capitalista na Rússia do que ele alguém se dedicou a tarefas de filosofia que é despeito de suas limitações como império materialismo e império criticismo traz dados e aportes teóricos da mais alta importância ele era um teórico da cabeça aos pés e era ao mesmo tempo um político revolucionário da cabeça aos pés e que implicava concretamente sobre circunstâncias muito concretas superar o desenvolvimento capitalista e implantar o socialismo na Rússia não é uma tarefa trivial não é uma empreitada teórica e política qualquer essa revalorização e eliminar o marxismo ou o leninismo como uma ideologia de Estado não significa jogar Marx e Lenin na lata do lixo ao contrário precisamente a morte dessa ideologia de Estado batizada de Marxismo e Leninismo é que permite agora uma recuperação de Marx e sua potência crítica da obra marxiana portanto e da obra de Lenin mais do que o leninismo aquele mesmo marxismo que Marx em forma de gozação dizia bom sim isso aí é um marxismo eu quero dizer que eu não sou um marxista para mostrar que havia um abismo entre aquilo que ele propunha e aquilo que os que seguiam diziam que era o marxismo essa conduta é indispensável na atualidade e permite precisamente recuperar isso essa grandeza de Marx e de Lenin o segundo aspecto que me parece decisivo na atualidade é entender algo elementar tanto de Marx quanto de Lenin o Estado é um Estado burguês e pode parecer uma agitação qualquer mas essa natureza burguesa do Estado ou seja um Estado como um Estado de classe é algo que foi absolutamente secundarizado entre nós na disputa política durante muito tempo e eu diria que no período recente esse período de 12 mil para cá esse período que na América Latina emergiu um protesto popular e aquela onda que muitos chamaram de uma onda progressista que começa objetivamente com a Constituição Democrática Bolivariana na Venezuela comandada por Hugo Chávez até a decadência completa e a impotência total manifesta na prisão de Lula aqui no Brasil esqueceu por conveniência a ideia elementar de que o Estado é um Estado burguês e que portanto expressa o poder de classe e está a serviço exclusivamente da classe dominante e que a diferenciação de Marx mas também de Lenin e eu diria não só de Marx de Lenin o nosso querido Augustinho Coelho recordava sempre que os documentos de Santa Fé dos intelectuais de direito ou da RAN Corporation nos Estados Unidos faziam uma diferenciação muito clara entre governo e Estado entre governo e poder e precisamente uma das características de uma esquerda latino-americana em emergência é que estava esquecendo essa diferenciação essa diferenciação entre Estado e governo e não ter poder Estado e governo e Estado e administrando o Estado e o governo isso que parecia um preciosismo doutrinário até pouco tempo está mostrando a vitalidade e a importância de recordar e não esquecer isso nunca Estado e governo não é ter poré e essa questão de agora está colocando um preço e aparece como pesadelo para muitos é uma das lições elementares do marxismo uma das lições elementares do 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 da gente boa que agora está sendo também recuperada e nós não devemos esquecer essa tentativa de ocultar ou minimizar essa diferença crucial entre Estado e poder ela teve entre nós também justificativa de inspiração marxiana eu fico pensando aqui no Brasil por exemplo as teses do nosso querido Carlos Nelson contínuo no quinto congresso do partido dos trabalhadores foram dez destinadas a mostrar que a luta no interior do Estado era um terreno que nós teríamos que necessariamente impulsar o Carlos Nelson recuperava isso a partir da suposta existência de um último Engels que está lá na apresentação quase o Engels para o túmulo 1895 ele escreve um prefácio a luta de classe na França em que aventa a possibilidade a partir de zonas na Alemanha em que o proletariado sobretudo agrícola votava maciçamente na social democracia e ele aventa a possibilidade de um último Engels que estaria disposto a reconhecer que a luta parlamentar era um terreno e uma possibilidade da revolução eu escrevi sobre isso exaltamente só posso mencionar aqui que essa recuperação que aqui eu pensou no Carlos Coutinho porque foi certamente um dos autores mais sofisticados a trabalhar isso e não de uma forma digamos vulgar isso se proliferou não só no PT mas em várias partes da América Latina como uma lepa eu não ia dizer uma gripe uma lepa que faz muito mal mas que não só ocultava essa diferenciação fundamental entre poder e Estado governo e poder governo e Estado como alimentava ilusões sistematicamente construídos buscando um abrigo na obra de Marx e na obra de Engels da possibilidade de uma transformação em que as eleições e o trabalho parlamentar jogassem um papel fundamental é claro que isso no caso do Carlos Coutinho assumia uma afeição granchiana que ele sempre defendeu produziu fez um importante trabalho nessa direção e estava articulado no fundo o conceito de hegemonia esse caminho a todas as ruas na América Latina a partir das transformações recentes está completamente cancelado não existe a menor possibilidade e talvez o processo que foi mais fecundo nessa direção não tenho dúvida nenhuma em afirmar que foi o processo venezuelano da revolução democrática bolivariana inclusive desse conceito de revolução democrática que corresponderia precisamente a entrada de amplas massas na luta política em nenhum país latino-americano com exceção de Cuba naturalmente por outras circunstâncias as massas participaram tão ativamente da política das transformações jurídicas portanto constitucionais da apropriação do excedente petroleiro portanto da economia e da tentativa de configuração de um outro estado que não fosse um estado tipicamente burguês controlado pelas classes dominantes de maneira tradicional na Venezuela e lá na Venezuela nós temos que deixar muito claramente que hoje a revolução democrática bolivariana repousa no sono da população mas é muito diferente da revolução democrática bolivariana de um governo bolivariano e essa diferença entre um governo bolivariano e uma revolução democrática bolivariana é um abismo que cada dia aumenta mais e que reatualiza essa crítica que nós podemos fazer no caso brasileiro como o caso mais patético latino-americano essa catástrofe que nós nos encontramos mais patética porque aí usando as massas numa transformação através do que é o petismo ela chegou de forma eu tenho insistido sempre caricatural nesse acampamento de Curitiba que é o acampamento da impotência política não se destina a nada não pode tirar Lula da cadeia não pode fazer um protesto de baixo não pode fortalecer o movimento e no fundo é uma logia a canalha do judiciário que pensa que também pode alunar o país através do combate da corrupção mas aquilo que é próprio então do caso venezuelano aqui assumiu essa forma quase caricatural e nós temos que pensar talvez em dois casos em que historicamente na América Latina esse tema da tonalidade de poderes assumiu contornos muito mais claros que foi a Revolução Boliviana de 1952 e é e naturalmente um caso chileno com o Salvador Iene onde o tema do controle do Estado do poder político chegaram a limites extremos mas o caso boliviano de 1952 da Revolução Boliviana de 1952 se estabeleceu claramente aquilo que o nosso estimado René Zavaleta chamava dualidade de poderes e que se colocou na América Latina muito claramente de forma estendida para as massas o tema do poder do Estado e a criação de um poder paralelo e se estabelecendo então uma dualidade de poderes e no caso chileno o caminho chileno para o socialismo o que que é uma transformação que começa pela via eleitoral e que ganha alta densidade política com os cordões industriais com a reforma agrária com as grandes transformações que Salvador Iene fazia e que acumulava poder ao contrário do que muita gente pensa as vitórias sucessivas da unidade popular no Chile cresciam com o passar do tempo o radicalismo político que são medidas em relação a renda agrária a mineração a renda da terra o controle da propriedade pelos cordões industriais não tirava o poder eleitoral ainda nas últimas eleições antes do golpe de estado a unidade popular cresce eleitoralmente e é por isso que não tem outra alternativa se não o golpe militar de 73 encabeçado por Pinochet então mostra que essa combinação entre uma transição eleitoral e um caminho socialista adquiriu versões muito mais claras para nós no passado na revolução boliviana de 52 e na unidade popular de 73 que só tem paralelo histórico no período recente com o que estava acontecendo na Venezuela eu não acredito desde já antecipo isso que se o Hugo Chávez estivesse vivo o processo estaria muito diferente por quê? porque é claro que o personagem histórico conta não é o mesmo Hugo Chávez do que Maduro não é o mesmo há um abismo de capacidade política de comunicação com a massa de capacidade de soltar alianças de fazer política internacional que o Hugo Chávez tinha que Maduro não possui mas o que nós estimula a Venezuela hoje se adotamos uma interpretação marxista não é um indivíduo que explica a história é a história que justifica a existência do indivíduo e essa tragédia que está se gestando na Venezuela a despeito que muita gente defendeu o governo bolivariano e há bons motivos para defender o governo bolivariano há limitações gigantescas e alianças de classe entre as quais com o sistema bancário venezolano que já existem agora e existiam na época de Lino Chávez com a maior tranquilidade eu tenho mais duas questões que eu queria mencionar é inevitável que a gente trate à luz dessa experiência a natureza e a função dos movimentos sociais à luz de Marx e à luz do marxismo em toda América Latina estou aqui dividindo a mesa que o Anistério trabalhou exaustivamente nos movimentos sociais da América Latina a partir de uma visão de geopolítica diria-se passagem que é incomum um dos médicos que trabalha da Anistério é o padre que observou os movimentos sociais não a partir de si mesmo mas a partir de um jogo de Estado e a partir da geopolítica que não é a norma do estudo sobre os movimentos sociais é uma magnificação dos movimentos sociais que é uma babaquice completa uma das indigências maiores que eu vejo no Brasil e em vários países latino-americanos é uma certa magnificação dos movimentos sociais que é uma forma de não tocar em algo fundamental que é o papel do partido político e das vanguardas políticas sem o qual não pode haver nenhuma transformação social não existe antecedente na história da humanidade transformação social revoluções políticas são comandadas por vanguardas políticas e partidos políticos sem isso não creio que possa haver qualquer mudança qualitativa isso não elimina ou não subalterniza a importância do movimento social os movimentos sociais daí a natureza de função dos movimentos sociais nasce em primeiro lugar da incapacidade do sistema capitalista de atender as demandas populares porque que existem múltiplos movimentos sociais precisamente porque o capitalismo é o capitalismo que não pode atender as demandas sociais não pode fazer aquela promessa do liberalismo de esquerda de cidadania para todo mundo então uma indica água porque não tem água outra indica luz porque não tem luz outra indica terra porque a norma do sistema é a concentração da terra e assim sucessivamente isso em um país com a nossa composição social se nós pegarmos um país latino-americanos que tem uma alta densidade de população indígena como é o caso do México da Guatemala do Equador da Bolívia do Peru isso assumiu formas dramáticas ainda mais acentuadas a elevação da renta da terra através dos preços de produtos agrícolas e minerais implicou um conflito gigantesco entre governos populares e os movimentos indígenas na América Latina mas em qualquer caso se eles são capazes de explicitar essa contradição eles são incapazes de resolver a crise que muitas vezes criaram o exemplo talvez mais contundente mas existiu outro no Equador isso também ocorreu na Bolívia e na Guadal na Bolívia também ocorreu talvez na Guatemala não de maneira tão clara mas eu sempre fico pensando na importância que teve o exército sapatista de libertação nacional que emerge para a cena política de todos nós no México no dia 1º de janeiro de 1994 quando entrava em vigor o tratado de livre comércio entre o México Estados Unidos e o Canadá o exército sapatista de libertação nacional olha o nome exército sapatista de libertação nacional não era uma lutinha indígena digamos assim se é que existe lutinha indígena o pessoal já não fique aí é que quero marcar essa diferença aquela lutinha indígena se apresentou como exército sapatista de libertação nacional eles escancaram uma crise do sistema político do PRI tinha 70 anos de dominação abriram isso e eram notoriamente capazes de dar solução para o conflito que eles próprios abriam nessa época eu vivia no México achava que o México não ia acontecer nada isso aqui no México não ia acontecer nada aí o Lídero Miscana o Guedes Miscana fez um tratado de livre comércio nos Estados Unidos e com o Canadá tomou conta completa barro de cabelo que fez tudo barro de cabelo e cabelo está tudo fechado não existe postularia e emerge da célula candona uma pancada no sistema abre-se uma crise total e desvela no dia mesmo em que entra em vigor o tratado de livre comércio as vísceras mexicanas e o México profundo emerge e começa uma discussão e nós podemos selar se tivesse que dar uma data o fim do sistema do PRI foi a rebelião dos apatistas ao mesmo tempo que eles faziam isso era notório que eles não poderiam dar uma saída para a crise que é próprio da natureza dos movimentos sociais só que para a gente saber mesmo no Brasil no Brasil durante o tempo parece que diante da crise dos partidos políticos de esquerda tinha emergido o MST e ficou todo mundo MST-tista ficou todo mundo louco parecia que agora tinha uma nova vanguarda e o MST caiu no ostracismo completo e agora está todo mundo se reduzindo com o MTSD com as ocupações urbanas e é a mesma coisa é o mesmo ciclo esses movimentos mais vitais e justificados que sejam são absolutamente incapazes de dar uma saída totalizante para a crise são expressões da crise nós sabemos por exemplo como para justificar o MTSD não é o movimento que explica a totalidade é a totalidade que explica o movimento nos últimos anos precisamente como fruto da valorização fictícia do capital e do aumento da renda na terra um metro quadrado aqui no Brasil da terra passou de 3 mil reais para mais de 10 mil reais o que significa que não é só o desemprego que aumentou por força do ajuste da presidente Dilma e depois do tempo mas antes disso mesmo a renda da terra já era uma forma de reserva do valor que estava sendo amplamente utilizada pelo sistema capitalista e que ia dar essa multidão de gente que não tem casa e milhares de brasileiros colocados vivendo nas ruas sobretudo das grandes metrópoles ou fortalecendo a loucura das favelas brasileiras que confiram milhões de brasileiros numa vida indigna completamente indigna isso é fruto de uma explosão que necessariamente vem com a africada durante um tempo mas que é incapaz de dar uma solução totalizante portanto os movimentos sociais são absolutamente indispensáveis são expressão da crise e portanto inevitáveis mas não podem dar uma uma solução para o sistema e por último ter que fazer a luz dessa reflexão de Marx no marxismo a natureza da crise atual do capitalismo dependente que eu estou junto com outras seguras chamando-me um capitalismo rentístico um capitalismo dependente e rentístico e queria mencionar cinco aspectos que tem muito que ver com essa reflexão do Marx que se encontra com o populismo russo e que tem que teorizar sobre a periferia capitalista a emergência dessa crise e a maturação desse capitalismo rentístico na América Latina acompanha esse movimento geral do capitalismo em escala global que é as suas formas de acumulação fictícia do capital mas que aqui na América Latina assumem feições muito particulares primeiro sepulta para sempre de maneira definitiva aquele orgulho burguês do desenvolvimentismo ou do neodesenvolvimentismo na América Latina se alguma época nós não podemos mais ter dúvida da incapacidade da burguesia em oferecer condições mínimas para amplos setores sociais é agora mais do que foi nos anos 60 mais do que foi nos anos 70 e eu conversava com a Esther ontem temos que discutir aqui o país onde esse orgulho burguês foi mais longe foi precisamente o Brasil e é precisamente onde aqui os dados são mais eloquentes isso isso obedece naturalmente ao fato de que existe uma aliança entre a China e os Estados Unidos para a acumulação manufatureira e nós temos que comparar observar a China hoje com uma importância muito maior do que aquela que Marx conferiu na Inglaterra no século XIX a importância da China na produção de mercadorias hoje que implica cancelar qualquer esforço de industrialização importante e sonho burguês em qualquer país latino-americano está dado pelo fato de que o poder manufatureiro chinês aliás o poder manufatureiro estadunidense que é outra máquina de produção de mercadorias gigantescas essa associação supre o mundo das mercadorias que ele necessita e é por isso que por exemplo há uma decadência completa do setor automobilístico e das montadoras do Brasil no ABCD etc e tal que é um bye bye Brasil a ideia de que aqui pode ter uma burguesia industrializante e que aqui vai ser diferente da Bolívia do Paraguai da Argentina do México ocorre algo que é impensável como os interesses imperialistas da América Latina conseguiram fazer no Brasil aquilo que conseguiram fazer no México só através de um tratado de livre comércio que é uma amaração total dos estados está ocorrendo no Brasil o que ocorreu no México desde 1995 em uma velocidade espantosa aqui está sendo feito sem tratado de livre comércio algum está sendo feito de uma servidão voluntária da burguesia brasileira que confessa sua completa impotência vamos dizer em termos dos preços que vêm da China e dos preços que vêm dos Estados Unidos e na mesma medida concluindo então que a Helena está aqui me pressionando é o fato que essa acumulação do capital assumiu em toda a América Latina e no Brasil o tema do rentismo fica absolutamente claro com a emergência de uma gigantesca dívida interna que fomenta todas as frações do capital na especulação dos títulos do Estado e o epicentro dessa crise é precisamente o epicentro de uma crise de natureza financeira permanente que produz dois efeitos extraordinários de um lado uma tremenda unidade entre as frações da burguesia capital agrário capital comercial capital industrial capital bancário todos de acordo com o ritmo da política econômica e o acordo geral de como deve ser a relação entre capital e Estado todos eles ganhando ninguém está perdendo o capital agrário está ganhando e está ganhando inclusive com o câmbio portanto está no mundo das finanças o capital comercial com um extraordinário lucro comercial incapaz de ser previsto por máximo do tom doido do capital a renda da terra naturalmente garante para os fundiários e os donos de minas uma posição absolutamente confortável no mundo da economia dos negócios e comanda o parlamento comanda literalmente o parlamento a maior frente parlamentar no parlamento brasileiro é a frente chamada do agronegócio que é o segundo padrão global aí a riqueza brasileira o agro é a riqueza brasileira o conceito de riqueza está estruturado em cima da renda da terra tomo 3 do capital não esqueçam a conversa do tomo 1 de industrialização e o centro mesmo é essa meta especulação com os títulos do Estado que significa algo muito concreto do povo decretou-se uma austeridade permanente para a grande maioria da população portanto nem as migalhas dos programas sociais não listas a ideia de colocar os pobres no orçamento nem isso nesse mundo da austeridade agora é possível ou diz ser possível é preciso fazer a tanagem durantista lá como recomenda o nosso querido e comportável Lord Keynes ou faz isso ou não atende a maioria da população ou enfrenta o lantismo ou vai ter que necessariamente consagrar a austeridade e o vale de lágrimas permanentes para todos nós aqui no Brasil ninguém com o grupo em sugestão ninguém expressou melhor esse futuro do que um general que por um lado consagra o assalto ao Estado de maneira permanente por todas as frações do capital é muito importante nisso ler a luta de classe na França e os oito para o mar e guerras que viram na França são textos de uma absoluta atualidade para entender como as frações do capital assaltam permanentemente o Estado e passam sob a forma de crise social o prejuízo para a população mas ninguém expressou qual deve ser o espírito das massas do que aqui o general Mourão o general Mourão é aquele general que deu um discurso em uma loja maçônica e fez um diagnóstico segundo o qual nós pertencemos ao bloco americano portanto tem que estar alinhado com os Estados Unidos por um lado tem que fazer uma reforma cultural do governo brasileiro que está muito apegada à tradição lusitana à cultura negra e à cultura indígena que é algo que é fácil para um povo não é brincadeira e em terceiro lugar nós todos teríamos que adotar aquele bordão que os militares possuem quando vão para a selva suportar o desconforto e a fadiga sem queixa e sermos absolutamente moderados nas necessidades é um reino de mil anos é isso que a aportesia coloca para nós esse é um mundo que toda o mundo está em crise e junto com eles é uma coisa boa extraordinária é que as ilusões criadas por esse mundo fantástico da burguesia também caíram muito obrigado agradecer a possibilidade de estar aqui experimentando o prazer do assombro né de todas as questões que estão sendo colocadas e o tem questões que eu queria colocar para a Ana mas eu queria começar um pouco a partir do que eu tinha falado no início antes que eu estou falando sobre a questão dos tempos as seadas esse seria o caso por exemplo pensar quer dizer na medida mesmo que as instituições elas se fazem valer na sua condição das contradições desnudas e o Estado democrático de direita se faz valer na sua condição classista se é de fato um instante em que a gente pode experimentar o avanço das lutas por exemplo eu fico me perguntando sobre se nós vivenciamos hoje tempos de refluxo ou tempos de avanço se tempos de saldo qualitativo se tempos de autodefesa se é possível que por exemplo for o caso nós pensarmos a organização dessa resistência seria o que? seria uma frente operária uma frente popular nas suas distinções se há possibilidade de fato nós pensarmos uma unidade das esquerdas e como seria isso? e um pouco da direção dessas questões são questões muito vagas mas queria fazer um testemunho e aí esse testemunho já está entrando um pouco na condição desassossegada do meu espírito face à apresentação da professora Ana Esté é um testemunho na minha condição de documentarista eu estava há pouco negociando um novo projeto que eu não vou me ensinar agora sobre o que se tratava mas era um documentário sobre um movimento social bastante propositivo revolucionário não reformista sobre um documentário que virá quem sabe quando se chamar Namarra sobre a luta pela terra e eu conversando com uma das lideranças nacionais do movimento essa liderança me falou mas companheiro um documentário como esse agora a gente estaria gerando prova em contra porque nossos escritórios no Brasil estão sendo ameaçados de serem fechados pela criminalização da nossa organização então face a isso essas questões se recolocam tempo de refluxo tempo de avanço tempo de salto qualitativo tempo de autodefesa do que se trata uma questão para o Nildo é que tu falasse sobre o acampamento de Lula lá em Curitiba e eu queria que tu me explicasse melhor e entrasse mais em detalhes sobre o que tu falasse desses eventos que estão ocorrendo lá porque eu estive agora semana passada segunda e terça eu voltei meio assim não entendendo muito sabe porque eu fiquei dois dias lá assim sem fazer quase nada lá todo mundo de manhã dá bom dia Lula de noite boa noite Lula há muitos discursos ali na frente da Polícia Federal que tem a vigília e teve também na Praça Central de Curitiba também se montou um grande palco lá com discursos com filme o processo e também shows fora isso nós assim que fomos lá né eu achei que eu ia participar assim mais efetivamente de tudo e eu não participei assim fiquei meio andando pra ir pra cá sem saber muito bem o que fazer né então me deu assim voltei assim com o vazio mas por outro lado depois aqui eu analisei um pouco né o que está acontecendo lá e eu imagino assim que que isso é assim meio que pra mostrar que é uma resistência forte do povo e a gente não desiste que tem uma persistência né paciência pra todo o processo tal mas me ficou mais ou menos só isso assim não não teve mais nada assim pra mim né então é isso obrigado é eu queria começar pela fala do professor Guilda que chamou bastante atenção eu penso que é um tema assim que deve ser melhor trabalhado melhor discutido sobre a questão dos movimentos sociais eu entendo a preocupação do professor em destacar o papel do partido é a necessidade do partido inclusive do partido revolucionário é e em tempos que é o discurso apartidário apolítico ele se coloca dentro de várias coisas que vão se organizando seja no espectro da esquerda ou da direita e aí eu penso que é importante discutir a relação partido movimento afinal de contas os processos históricos a nível internacional processos históricos revolucionários eles sempre colocaram se a totalidade explica esse aspecto específico o aspecto específico do movimento é o primeiro até onde eu compreendo que sente o processo que sente a necessidade de se movimentar e lutar então como o professor mesmo colocou a questão do partido com aquele acredito que Gramsci coloca a questão do intelectual orgânico nessa relação e aparece aí com o intelectual orgânico para dar uma política que seja uma política revolucionária e também o erro de políticos também e a relação partido movimento ela pode levar a diversas tendências não é à toa que se olharmos e fazermos um balanço do que foram os governos do PT a relação partido movimento levou a CUT ao MST a diversos e diversos equívocos diante de um projeto histórico que caminhou para alguns problemas graves sobre o André eu faria duas observações primeiro as classes populares não escolhem o terreno da luta uma das coisas mais elucidativas da incompreensão do que é a luta política eu escuto no discurso que muita gente tem na universidade quando eu digo bem-vindo à crise tem sempre um abobado que diz o seguinte Milton mas você é a favor do quanto pior melhor eu digo meu caro isso eu não escolho o cacete essa classe não me antepõe não adianta o torcinho para que a vida melhore porque no período que essa pessoa está aqui é tudo viúva e viúva é mas é mas é que já morreu eis a questão quero deixar claro isso aqui André porque esse é um problema de percepção mínima que é é uma lição de Marx então aqui Marx e Revolução o que o marxismo assim mais elementar ensina para além de religião não é o caso do argumento religioso e exercício de fé é observar o que está posto mas eu vou explicar porque que as coisas são como são e não como deveriam ser todo o papo dos escolásticos o homem deve ser isso o homem deve ser aquilo o homem deve ser aquele outro até que chega um sujeito como Bernardo Mandeville disse sinto muito o homem deveria ser bom mas o fato é que ele é mau então o que nós temos que explicar é porque ele é mau e começou a discussão o que Marx foi lá e disse o bom e nobre Mandeville porque o homem meteu uma dialética materialista ali que já limpo é a mesma coisa que nós não escolhemos o terreno da luta a burguesia então não tem que ficar com saudadezinha nem se desculpando nem criticando é o seguinte a burguesia declarou uma guerra de classe em toda a América Latina há muito tempo em alguns casos muito evidentes o caso da Colômbia que funciona o terrorismo de Estado está claro há muito tempo há muito tempo tinha imprensa livre? tinha tinha tribunais funcionando? tinha tinha eleições periódicas? tinha e tinha um rio de sangue embaixo? também e lá não mexe vixe pequeno empívio quando eu cheguei no México eu fiquei apavorado porque milhares de pessoas estavam armadas eu vim aqui no Brasil chegava no México muita gente armada aí eu descobri que podia estar um monte de gente armada que não tinha reprodução porque o pessoal se armava para se defender para se defender do que? dos terratenentes da polícia da degradação do Estado mexicano do narcotrófico as massas se armavam comunidades etc algumas que era repercutindo no mundo inteiro o Arraca por exemplo aqui no Brasil todo mundo começou a discutir a situação dos professores etc o que significa isso que a gente não escolhe o terrorismo da luta? a crise a burguesia de um momento está porque a gente está colocando a questão é outra estamos aptos para enfrentar isso? temos um silêncio que está acontecendo? não temos esse é o problema e é um atraso político tremendo externo ano passado 64 mil mortes violentas no Brasil os liberais a gente diz que ele é mais do que na Cidia claro isso é o padrão de dominação burguesa normal eu não sou insensível à dor eu estou dizendo que todo o ano aumenta desde 1994 com a população carcerária brasileira aumenta desde 1994 sabe quem mais encarcelerou no Brasil? os governos do PT isso quer dizer não é porque o Lula tiver mais gente presa é porque tem um desenvolvimento capitalista durando para lá e esse governo faz o que? coisa boa da Bolsa Família que aumenta o Polivique dentro dos hipócritas da cadeia e da Minha Casa Minha Vida que aumenta o número de mortos então é ruim como é que as duas coisas estão andando junto essa libertação mínima coloca para nós o terreno da luta nós não escolhemos ele aparece então mandamento e o diálogo acaba e com o mimimi ah porque o Estado tem exceção ah porque a burguesia está violenta ah porque isso é uma dominação de classe classe social a burguesia bota para quebrar então esse é o primeiro assunto segundo da Suzana minha querida Suzana a tua crônica de Curitiba aqui valida acho me aproprio dela para dizer é o acampamento da impotência mais completa e absoluta de Curitiba quem é o responsável por essa impotência o Lula tem que aqui botar um dedo em cima disso claramente o sujeito teve durante 48 horas na mão a mídia mundial e a mídia brasileira e todo mundo esperando o que ele ia fazer e ele vem com aquele discurso de político vulgar de 5ª categoria em São Bernardo podendo armar uma gigantesca resistência e botar a República Bruguesa em cheque ele se entrega dociamente para a Polícia Federal para nós que tipo de resistência bom dia presidente boa noite presidente qual é o papel que eles reservam para você Suzana para todos que a distância acompanham primeiro espectador nem de ativista é uma simulação do ativismo é a decadência moral política do petito por mais completa que nós podemos ter isso não me agrada dizer porque a burguesia diz quer saber o que é a esquerda no Brasil é o Lula e o PT como a burguesia internação quer saber o que é o socialismo é a União Soviética e um outro jeito de dizer aquilo não era eu pedindo de esquerda isso lidar das esquerdas tira o PT daí total mas tira e joga fora da sala por quê? vou dar um exemplo do que que acontece aqui que o que fazer ali não me venham dizer o seguinte eu não preciso de Curitiba mas sabia que o povo brasileiro resiste caceta viajo pra tudo quanto é campo do Brasil e eventos com o movimento sem terra movimento do MTST discussão de sindicatos que dúvida que o povo resiste mas é claro que o povo resiste mas isso eu não preciso dessa crônica ridícula do Curitiba esse acampamento essa estátua a impotência petista que não é da massa é da impotência petista não da massa não da massa em alguns momentos ele te poteca com solidariedade sim mas estão chorando um pai que já está morto e tem que matar o pai pra usar aqui o psicanálise tem que matar esse pai pra virar sujeito esse é o ponto eu vou dizer isso é uma brincadeira que Lula e o Petito fazem com o que tem ainda de mínima esperança e militância na base do Petito por quê? porque o Petito há muito tempo se transformou num partido da ordem um partido burguês total administrado por uma burocracia partidária corrupta num sentido mais amplo da expressão corrupta porque simula corrupta porque bem corrupta porque acredita em última instância num parlamento com medida de mudança e dito não por uma vez que eu entendo é parlamentar que se reproduzir como tal mas pelo próprio Lula que diz eu acredito na justiça eu acredito nas instituições profundo o discurso do Lula de São Bernardo eu acredito nas instituições ou eu teria feito o quê? olha que gentil ou eu teria feito uma revolução como o homem vai fazer uma revolução? da onde? eu acredito nas instituições ou eu teria feito uma revolução tu não pode fazer uma revolução seu copo revolução faz os povos em movimento revolução é uma coisa séria não pode ser banalizada assim mas o Lula sempre foi um sujeito hostil ao socialismo nas revoluções a tudo isso histórico a mim não é novo agora de fato ela está manifestando porque é inocultável nunca acreditou nisso aliás combateu dentro do PT violentamente isso eu sempre fazia parte desse esquema desse esquema da criação do PT etc por último é esse vazio que tu fala de maneira congênita porque vai lá e quer fazer alguma coisa mostra que precisamente o PT não tem nada para fazer porque a única coisa que o PT não tinha que fazer é precisamente o terceiro recuso enfrentar o sistema na miséria ilumista o personagem ainda teve sob suas mãos a possibilidade de um lance final e ele recusou e essa recusa sistemática é a mostra da miséria ilumista e em especial do personagem não derrama uma lágrima porque foi opções concretas que o sujeito fez concretas evitando sistematicamente desde junho de 2013 alternativas que poderiam ser populares e colocar o sistema em cheque recusa sistematicamente poderia agora inclusive fazer uma greve de fome contra o sistema judicial está ainda sob suas mãos mas ele tem que pensar nem pensar por último Afonso que eu queria mencionar também claro primeiro vou dar dois exemplos me permita aqui usar algo da minha experiência é claro que o partido vou confessar que e o judeu final eu ao contrário de muito petista bom que era por aí eu era petista como era difícil ser petista por isso que eu falo nesse caso que o nariz é erguido bem erguido porque eu não perco emprego público desses caras velho nada e lá ele foi sempre na pancada com um monte de gente oportunista e etc o que que eu era bom ter ido o malmício de ver porque eles nunca foram chegar no malmício hostil ao malmício o petismo é uma cultura hostil ao malmício completamente hostil uma semelhão não é isso completa uma indigência teórica mas o que que acontecia eu participei da fundação do partido dos trabalhadores os congressos do nação do partido dos trabalhadores tinha classe operária camponesa estava falando com o Luiz Percas tinha classe operária camponesa e eu fui agora como militante e membro do diretor nacional do pessoal do congresso do pessoal tinha um camponês um não tinha líder operária e lá no partido não teve líder operária no PT não uma burocracia sindical e partidária domina os congressos do partido tal como Max Weber anunciou para a União Soviética nem que se dava ali em Max Max Weber mostrando como a burocracia tem um congresso do PT que 50% era delegado da burocracia partidária seja sindical prefeitura do estado etc como é que esse partido faz alguma coisa então a relação que numa dessas discussões do pessoal tem um pessoal que diz o seguinte a forma o partido não é sonatório de movimentos e o meu perguntou e falou assim mas como não miúdo e quando ele disse mas como não miúdo eu falei cacete bom falei paidade do rapaz me acalmei vamos tratar aqui como um caso de gente que está começando vamos lá o partido não é sonatório de movimento não é o partido é o partido político que dirige agora a relação do partido e do movimento que eu gostaria de aclamar aqui Afonso imagina era na tradição marxista e na tradição leninista a relação partido de movimento cuja centralidade era a classe operária eram os trabalhadores então tinha um problema que era partido sindicato movimento como é que os marxistas e dentro que o leninismo começavam a tratar o tema partido classe operária e partido movimento partido sindicato movimento tem uma de lei de Rosa Luxemburgo de Troyes ampla literatura sobre isso não é o que nós temos aqui no Brasil começou precisamente na época que o petismo começou a crescer como partido entrou na ódio nos movimentos sociais e entrou pela via do autonomismo quem introduziu isso aqui foi bem simpático porque essas ideias estranhas elas são simpáticas nocivas e simpáticas quer fazer uma ideia ele faz simpatia então ele entrou através do livro do Evers Sater quando os novos personagens entram em cena entrou numa tese da USP que é a catedral e não doemir Evers Sater publicou essa tese quando os novos personagens entram em cena e a biologia o autonomismo e aos movimentos sociais etc e ela na prática é a degradação da ideia de um partido dirigente mas se não tem um partido dirigente e nós vamos ver qual é a fórmula aí isso é qual é a fórmula que o partido não pode ser a fórmula do partido venenista bolchevique de 1927 mas eu vou colocar sempre a questão que o partido é dirigente e seus membros tem que ser dirigente não é conversinha mole que vou lá na Assembleia ver o que o povo quer fazer veja para não brigar aqui com o Anistema o que o movimento indígena nos trouxe vou concluir ali veja eu acompanhei minuciosamente o exército zapatista todo mundo aqui no Java no mundo os discursos literários do subcomandante aquilo para mim é uma bobageada nem é o centro o centro foi a pergunta que os zapatistas fizeram porque se pode um lúdico na ciência política inteira todo lúdico lúdico e sempre deplora não porque deplora o lúdico porque a teoria é difícil é para pesado o conflito não é mole mas adianta levar rosinhas numa favela que a favela não fica melhor ela continua sendo favela é para pesada ali se mora se mata a miséria manda a degradação não é brincadeira então os indígenas zapatistas no dia 1º de janeiro de 1994 fizeram a pergunta fundamental quanto vale um indígena no mercado mundial eu olhei aqui e falei claro é isso aqui os indígenas estão perguntando os indígenas do da selva lacanbona estão perguntando algo que os vartemotex estão perguntando que os peruanos estão perguntando que os peruanos estão perguntando que os bolivianos estão perguntando e que as massas urbanas estão perguntando e que o povo está perguntando quanto valemos no mercado mundial nada não vale nada o que tem que fazer com vocês uma parte vamos botar na cadeia uma parte vamos matar todo dia uma parte vamos tocar para a migração internacional e vamos tocar e uma partezinha pequena vamos mudar a cidadania nhen 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 tá vamos mudar a cidadania um pouquinho de luz um pouquinho de água um pouquinho de escola bem embaixadinho bem embaixadinho é isso que está aí percebe vou brigar com as assistentes sociais mas não vou deixar de dizer esse é ficam ali então os indígenas os indígenas veja como é que eu maguei o movimento indígena pelo fato de que eles perguntaram quanto vale um indígena no mercado mundial nada e isso vale para todo o povo para um para a maioria do povo e vale para o trabalhador sindicalizado e para o semperador para todo mundo quanto vale nada essa ordem não dá nada agora isso também cresceu quando o movimento operário toda a América Latina baixou a barba e cresceu como nada é objetivo são fenômenos que eu porto de maneira concomitânea porque que todo mundo também magnificou os movimentos porque a centralidade operária caiu caiu no México caiu no Argentina caiu no Brasil e foi indo para o prédio agora isso não é o antigo que criou uma alternativa aqui isso mostra uma miséria política nossa não sei como sair é eu sei que é duro eu nunca me iludi agora não comprei mesmo com aquela conversa com o Fórum Social Mundial outro mundo é possível é eu sei que é eu lembro que Emmanuel Wallenstein disse assim quando disseram lá que o outro na virada do feudalismo para o capitalismo para os trabalhadores que eu condensei outro mundo é possível ele disse ah que bom aí entraram no capitalismo os caras disseram porra que merda é essa aí os caras disseram o outro mundo não era possível era não disse que era melhor possível é então o outro mundo é possível claro que é melhor que os trabalhadores não tem que enfrentar o tema do capitalismo isso pode parecer doutrinário mas esse passo inicial é que tem que ser claro por isso que o tema do marxismo é revolução é que voltar a marxismo significa discutir aquilo que é essencial não ah não podemos fazer revolução amanhã não vamos dourar aqui uma teoria para justificar o sistema de nossas pobrezas a teoria para explicitar as nossas pobrezas e enfrentar nossos direitos não para justificar o comportamento político adequando a análise teórica a correlação de forças não a análise teórica é para identificar a limitação da correlação de forças não para justificar a correlação de forças vamos lá colocar florezinha numa correlação de forças que é adversa e justificar então Suzano nossa impotência o que é o que tem sido feito como gincana olímpica aqui entre nós ok obrigado que essa é a função da praça e aí vem a questão fundamental do marxismo que sempre foi de tentar constrôr o sujeito político para definir quem é o inimigo qual a estratégia qual o ataque quais são os antipossílios daniados que isso só pode ser feito através do sujeito político ou seja um partido político não funcionário essa é a nossa tarefa não existe outra possibilidade se nós quisermos sobreviver então o que eu coloco aqui como um breve comentário seria exatamente a confusão desse sujeito político pelo sujeito social não sabemos lutará de qualquer maneira porque precisa sobreviver em qualquer situação obrigado te encaminho o abraço do nosso amigo Ivo e também desiludindo um pouco os partidos também foi um dos filhos anos 80 construir localmente aqui em Franapos o nosso partido dos trabalhadores e desde o ano dos anos 90 que esse partido esqueceu a revolução e voltou-se para a estratégia do assistencialismo da fraternidade cristã e esqueceu toda a construção revolucionária ao chegar ao poder aí mesmo que se tornou para o lado da burocracia uma pergunta que eu te faço seria é possível o processo revolucionário sem armas bom se precisa de armas que partido faria o papel de armar a população ou armar os trabalhadores será que encontramos na história contemporânea seja na América Latina na Europa algum partido político que esteja cumprindo esse papel de dirigir no sentido de armar para um processo revolucionário eu pergunto isso para ver se eu consigo sair da frustração partidária e se eu posso ter ainda esperança num partido político pois entendo que ele ainda está por nascer e aí pode contar com a minha contribuição obrigado queria comentar um pouquinho dentro dessa questão do sistema da revolução a importância da educação e também da questão da produção do conhecimento para a revolução entendendo que a revolução é um processo e não uma vontade abstrata e aí uma vontade abstrata um marxismo abstrato ele se torna uma religião mesmo não tendo a acepção do conceito de religião de senso comum que são as evangélicas as casas religiosas para aí vai então porque às vezes a gente faz uma crítica que eu acho que precisa de um refinamento na academia eu acho que todo esse movimento que eu estou percebendo e eu quero dizer que eu nunca fui filiado a nenhum dos partidos do nosso país mas sempre tive como professor universitário com a minha contribuição a serviço do meu ponto de vista dos partidos que melhor representam as causas dos trabalhadores eu acho que é uma coisa importante porque nesse momento que a gente vê na universidade intelectuais e retiradas eu tenho visto tanta gente rasgando carteiras e se atribuindo olha eu fui fundador como se dissesse alguma coisa como se dissesse alguma coisa eu ser fundador de alguma coisa eu acho que a universidade precisa ter um refinamento e aí eu queria discutir a questão da educação desse processo da revolução e daí discutir um pouquinho a função educacional do partido na questão do marxismo granditiano o partido foi o grande príncipe moderno agora sem se considerar e pensar o vivo no momento presente eu acho que esse é um grande tema pensar o vivo na revolução por exemplo a gente está com uma dificuldade muito grande de construir uma narrativa de revolução entre os jovens a gente está com uma dificuldade muito grande de produzir uma narrativa educacional do que seja uma revolução e que ative as pessoas né e aí eu acho que Paulo Freire um grande educador ele tem muito a dizer da forma do conteúdo de partir da cultura primeira para a gente poder chegar a informar e eu me preocupo muito com as novas gerações como é que a gente passa esse conteúdo de 200 anos de um pensamento vivo vivo nesse momento então como é que pensa essa questão da educação da educação latino-americana e para a professora eu a senhora eu queria saber se a senhora tem alguma coisa para nos dizer nesse momento desse golpe que nós vivemos no nosso país dessas forças militares alternativas e focais sobre duas questões que estão colocadas que em São Paulo e em Curitiba existem dois grandes focos um militar em São Paulo que uma questão muito pequena de tempo já matou aproximadamente 90 lideranças de vários movimentos sociais que vêm se organizando se tem algum dado para nos dizer sobre isso com o professor que não tenho tantas concordâncias porque acho que neste momento político e seu discurso resulta bastante desalentador para a gente que decide ponerle o corpo para a luta é o seguinte se não vale nada para o capitalismo quanto vale o corpo para a revolução em função do análise que faz porque como os movimentos sociais não conseguem abarcar a confeição das coisas o PT não tem resposta a a a a a tem pouco de existência mas em função de seu análise nunca termina de enfrentar o capitalismo então me pregunto em função do que você fala não vale nada para o capital quanto valgo como sujeto político para a revolução segundo sua leitura a partir da apresentação de valor Bom dia Sr. Guilherme queria perguntar ao professor Nildo uma dúvida que ficou da primeira fala que é sobre a natureza do Estado esse objeto de disputa importantíssima para a revolução e para o sujeito político que falava no livro que ficou parecendo para mim que o que determina essa forma do Estado é o domínio de classe sobre o Estado mas será que seria só isso ou teria algo mais fundamental nessa forma o que determina a forma estatal do que simplesmente esse domínio né então enfim é uma questão mais teórica mas é isso que eu gostaria de deixar o Nelson bom a revolução será com armas perguntava para o Caio Prado e eles eu não sei e se eu tenho postulado que a gente não escolhe o terreno da luta mas isso é dado pela luta de classe pela classe dominante eu não sei primeiro dois pode ter um momento militar indiscutivelmente haverá indiscutivelmente haverá mas vamos para a experiência concreta latino-americana ninguém menos do que Fidel Castro e Hugo Chávez disseram claramente para as FARC e não havia saída então enfim as coisas mais concretas o movimento guerreiro mais latim mais poderoso da maneira latim são as FARC negociar a paz não vão a gente tem que discutir concretamente então há uma saída pela luta armada hoje não há essa saída agora a revolução poderá ter um momento de ruptura das forças armadas de conflito militar indiscutivelmente afino categoricamente sim dependendo das circunstâncias o que eu acho essa não é a questão da revolução a questão da revolução não é um problema militar o problema há um problema militar na revolução mas o conceito da revolução nós teríamos que discutir e eu acho que o principal deles é o seguinte a definição básica tanto de Ler quanto de Trott que era a entrada das massas na política isso é a revolução a primeira definição as massas fazendo política por isso que o processo latino-americano que eu mais aprecio nesse contexto é o da Venezuela não porque eu gosto dos venezuelanos em si mesmos é porque lá as massas participaram ativamente da política todas as grandes decisões na Venezuela o povo era ativo para a Suzana que estava aqui e foi lá para aquele acampamento dentro de potência em Coletiva na Venezuela era o contrário e o Chávez convocava o povo para todas e todas as grandes lutas qual é o contraste com o Brasil Nelson? que o metismo a miséria é metista ela está dada não porque eu gosto não do grupo não é por uma razão só porque em longos 13 anos de governo o governo nunca convocou o povo para uma luta só uma qualquer nem sequer quando estava sendo apeado por aquele convido de ladrões do governo o presidente tinha ouvido uma covardia tão grande e Petir e Lula que não convocou o povo a segurar a onda você vê que falta de fé no povo e por que não fazem? porque depois que o povo entra em movimento ele governa o seu movimento não tem partido que possa controlar isso e isso é maravilhoso então eu acho que isso muda o enfoque das armas para isso agora eu considero que uma das questões fundamentais leva em constelação também que o Capela menciona é o tema da formação política nos partidos ainda existentes há muito tempo e nos sindicatos quero dizer também e existente todas as centrais estão por aí é uma vergonha o piado e eu estou falando aqui não de alguém que está falando exterior eu sou convidado pelo sindicato primeiro que a gente fique 10 anos de metade na cuida quando a presidente Dilma caiu eu vou ter esse chamado e aí conferências cursos e tudo mais e tu vê a regressão intelectual e política nesses 13 anos é gigantesca é absurdo então formação é decisivo será sempre decisivo e os chamados movimentos sociais também desprestigiam muito isso aliás essa é uma reflexão que ninguém fez com mais profundidade vou meter uma autora que não era latino-americano mas foi Marcuse que no auge de 68 disse olha qual é agora nessa longa marcha através das instituições com o fim de 68 quando a derrota de 68 ele diz agora começa a longa marcha através das instituições o trabalho mais importante agora é o trabalho educativo e aumenta o seu dobro e eu vejo todo mundo quer ser candidato a alguma coisa todo mundo quer ser vereador, deputado, perfeito ser vereador se excretivo que não vale nada mas presidente não presidente não e presidente pode surgir o caudilho direto claramente aqui vai ser o caudilho na tradição latino-americana não tem a dúvida e aí temos que dizer o que é o caudilho aqui no Brasil essa questão é um hostil quando em pós-moderno quinta categoria tem medo da liderança quer que o povo se manifeste sem líder não tem até o exército sapatídeo o suco manda animado era sub mas era suconda acima dele só o comitê clandestino revolucionário indígena mas tem hierarquia as massas não se manifestam é isso não tem como o caudilho também está se metindo a mesma história tudo tudo bem mas está lá mas essa é a coisa tem as lideranças políticas e uma das coisas mais terríveis no movimento social é a formação inexistente quando tem é muito ruim entendo os partidos abandonaram eu estou no pessoal digo no pessoal não existe competido não um dos últimos cursos que o PT dava era como ser vereador cursos eleitorais que é maior sinônimo de integração à ordem burguesa bom por último vou responder a questão da Marcela sim do Guilherme é que Guilherme a forma de domínio classe ela não é qualquer coisa quando quem que olha a verdade nossa proletora aqui kantiana ela diz olha a crítica a filosofia o direito e o direito é muito bom porque é um texto onde Marx cai a ideia do Estado do Direito o Estado do Direito é um Estado universal vai servir para todas as classes o que nós estamos deparando é que o Estado é um Estado de classe agora isso começou a cair eu diria que esse é o primeiro passo agora o domínio da classe ele tem todos os instrumentos hoje sempre ter agora sempre ter um cúmulo que eu sei eu insisto é o peso da indústria cultural o peso da indústria cultural é avassadador gigantesco as mídias e tudo isso que está ali é muito importante então eu só pariu repara que não é qualquer coisa descobrir o caráter de classe que está de acordo com isso e salientar isso é muito importante e por último a questão da Marcela quanto vale o corpo a revolução Marcela há momentos em que nós vamos ter que fazer resistência e o corpo é muito importante para fazer resistência há momentos que talvez a resistência não basta e nós vamos ter que ter uma ofensiva e aí o corpo vai ter que se submeter aos rigores da ofensiva a solidão da ofensiva o que eu queria resgatar aqui sobre o partido para me entender com a mistéria e com vocês é o seguinte não tem processo político sem vanguarda qual é a forma que vai assumir essa avançada e qual é o momento que isso vai explodir a gente nunca sabe quando eu dei o exemplo aqui dos apatismos no México eu pensei que nada ia acontecer lá e surgiu isso quando eu pensava na Venezuela eu observei a Venezuela e disse que aquele sistema de cogoios partidos os atletas escopeianos dominando desde o pacto de Punto Fito de 58 eu lembro não vai mudar nunca e saiu uma vanguarda de onde do meio dos militares dos bolivarianos quando eu pensei que não ia sair nada saiu o meio dos indígenas saiu o aracarmono saiu lá e o problema da Bolívia emergiu como a guerra da água surge pela água e então tu vai vendo em cada lugar surge da maneira mais inesperada possível o que é o importante Marcelo surge um dois a vanguarda política pode ser dada no momento pelo comitê clandestino revolucionário indígena pelo movimento bolivariano revolucionário 200 de Uxar mas é preciso uma vanguarda política essa vanguarda política consegue se eternizar não sei o exército mas a partida se exauriu rápido o movimento bolivariano 200 teve uma vida muito mais longa pariu transformações muito mais profundas então essa vanguarda política é que nós precisamos estar organizando qual é a forma do partido se o partido vai cumprir uma possibilidade de vanguarda política em determinado momento nós temos que estar abertos para isso quanto vale corpo eu sei que tem algo de retórico metafórico na tua pergunta mas a grande questão eu diria não é essa nós vamos colocar nossos corpos a serviço de que causa no caso brasileiro e no caso argentino eu diria a mesma coisa eu não acho que o horizonte para os corpos argentinos tem que ser o kirchnerismo que já mostrou todas as suas virtudes todas as suas quiseres o mesmo petismo no Brasil essa que é a questão fundamental eu te diria metaforicamente o corpo vale o que uma revolução pediu como é que ela vai ser como é que ela vai se apresentar para nós não sei mas é isso que você está procurando eu só agradecer então nosso companheiro colega aqui do som ficou mais de meia hora aí além do horário dele e agradecer os nossos companheiros do IELO os nossos estudantes agradecendo a todo mundo até que tarde o dia do meio aqui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto